Senhoras e senhores, façam suas apostas, porque o jogo vai começar e a banca tem pressa. Olá pra todo mundo, sejam bem-vindos ao Aline e os Livros. Eu sou a Aline. E hoje nós vamos conversar sobre o jogador, o romance, novela, o conto, o que vocês quiserem chamar, do grande Dostoiévski. Essa narrativa foi publicada em 1867, mas foi entregue ao editor no final de 1866. O ano de 1867 foi bastante conturbado, tanto para o Dostoiévski, quanto para a história da Rússia. Foi nesse ano que a Rússia vendeu a província do Alasca para os Estados Unidos, por uma quantia de aproximadamente 7 milhões de dólares, que hoje seria equivalente a 200 milhões de dólares. Até hoje existe uma querela com relação a isso. Muitos partidos russos acham que os Estados Unidos deveriam devolver o território, que foi realmente uma venda muito desvantajosa para a Rússia. Mas o fato é que na época a Rússia estava bastante enfraquecida por conta da guerra que ocorreu entre 1853 e 1856, e a Rússia estava precisando de dinheiro. A época era do Czar Alexander II. Vocês devem se lembrar dele. Ele era o bisneto da Catarina II, a Catarina Grande. E ele foi então o Czar conhecido como Czar Libertador, porque ele assinou o fim da servidão na Rússia em 1861, cinco anos antes do Dostoiévski terminar essa história do jogador. Em 1867, Dostoiévski também se casou com a sua estenógrafa, a Anna Grigoyevna. E em 1867 mesmo, eles foram juntos numa viagem por alguns meses para o exterior. Essa viagem de poucos meses acabou durando quatro anos. E também era uma desculpa para o Dostoiévski fugir da pressão dos credores. Lá em Dresden, VV, Genebra, o Dostoiévski gastou tudo o que podia, perdeu muito dinheiro na ruleta. Perdeu dinheiro dele, perdeu dinheiro da esposa dele e até dinheiro de alguns amigos que haviam lhe emprestado. Então o jogador, ele traz esse aspecto autobiográfico muito forte do Dostoiévski. E essa paixão do jogador, esse ânimo, esse humor do risco de apostar tudo, de apostar até a própria vida, isso está ali no livro. Todos os personagens têm um quê de apostadores? Na verdade, o Dostoiévski, ele faz sim uma antropologia do jogo, da jogatina, do caráter das pessoas, do tipo de gente que frequenta o ambiente do cassino, da roleta. Mas esse texto é um texto incrivelmente político. E é extremamente interessante. Quantas coisas nós podemos depreender a partir dos personagens? Então venham comigo nessa viagem ultra-russa e ultra-fascinante. E também ultra-trágica. O jogador é narrado em primeira pessoa pelo Alexis Ivanovitch. Ele é um nobre que tem 25 anos, é formado na universidade. E ele é meio que um agregado da família de um general, porque ele é preceptor dos filhos dele. Ele tem uma paixão secreta, meio platônica, uma amizade muito forte com a Polina, que é enteada desse general. E tudo se passa na cidade de Rolettenburg, na Alemanha. Vocês percebem? Rolettenburg, roleta. Exatamente. É uma cidade conhecida pelas suas águas, pelas estações de água, pelo poder curativo da água. Vamos lembrar nessa época que muitos médicos mandavam seus pacientes russos ou de outras regiões mais frias para se banharem, para fazerem tratamentos termais nesses lugares. E um desses lugares é Rolettenburg. E além dessas águas, o que tem lá? Tem cassinos. Mas o interessante é que tudo se passa em Rolettenburg. E várias nacionalidades, vários personagens vão se encontrar. Existe então a figura do general, que é russo. Existe a figura do Alexis Ivanovitch, que também é russo. Existe um de grueux, que é um marquês, entre aspas. Um francês, que está sempre ao lado do general. E que a gente vai descobrir ao longo da narrativa do Ivanovitch, que se trata de um homem que tem na sua mão o general. Tem todas as propriedades do general na sua mão. Então o general, ele está preso a ele. Esse Ivanovitch é um jovem intrépido. Ele dá cada resposta absurda. Ele provoca. Ele é um cara mentalmente perturbado. Ele tem um quesinho maníaco. Ele desrespeita o barão, a baronesa. Enfim, ele é um cara que também está sempre no limite. Entre o adequado e o inadequado. Ele está sempre apostando a vida dele. Muitas vezes ele diz para a Polina que se ela pedir, ele está pronto para se jogar do alto de uma ponte. Então essa questão do jogo, do parriê, de apostar tudo, de apostar a própria vida, está presente o tempo todo nessa narrativa. E no início, a coisa não é assim tão empolgante, tão frenética. Mas aos poucos a narrativa vai tomando esse ritmo. E no início, então, a gente vai conhecer muito do caráter dos personagens através dos diálogos que o Ivanovitch vai escrever na história. Vamos lembrar que essa é a narrativa do Alexis Ivanovitch. Ele está escrevendo para a gente como tudo se passou. É um capítulo da história de vida dele. E ele vai nos contar, então, vai reproduzir fielmente as falas dos personagens nos diálogos que ele teve com esses personagens. Então a gente vai conhecer muito da índole de todos pelo registro que o Ivanovitch faz. Um registro primoroso, irônico e imperdoável. O interessante é que esses personagens também, eles estão à espera de um telegrama de Moscou que vai confirmar a morte da avózinha, da Antonida Vassilievna. É uma velhinha que é tia do general. Ela tem 75 anos, o que pra época já era considerado realmente uma vitória. Ela estava com o pé na cova. Mas o fato é que a velhinha não morria. Mas uma coisa bem interessante que o conto traz é essa metáfora com o nacionalismo, com os países. E se a gente pensasse que o jogador ou determinados personagens, eles são a própria Rússia. A Rússia é cercada por croupiês que estão ali em volta, olhando o jogo, olhando todas as decisões. Croupiês franceses, polacos, que estavam ali olhando o jogo da Rússia, olhando tudo o que estava acontecendo. Isso tudo tem a ver também com os movimentos separatistas que começaram a surgir na Polônia. E muitos, mesmo esse czar tendo sido muito liberal, ele acabou mandando centenas de polacos pra Sibéria. E outras centenas foram executadas pra realmente acabar com essa querela, esses problemas causados pelos movimentos separatistas. Vamos lembrar que a divisão da Polônia e o controle já tinha sido começado pela Catarina II. Tanto que o amante dela, ela colocou o amante dela como rei da Polônia pra ela poder controlar o território. Então essa questão com a Polônia tá aí muito complicada e tá muito sensível. Então vamos entender que o Dostoevsky não tá fora disso, ele não ignora isso. E olha como ele introduz isso a partir dos personagens polacos, esses personagens que não tem nome, mas que tem uma forte nacionalidade, que tão ali tentando roubar o dinheiro de algumas pessoas que estão ali jogando. Então é uma novela que trabalha com esse aspecto da psicologia individual, do jogador, do jogo compulsivo, mas ele não deixa de lado a análise política, a análise da cultura da época. Principalmente a relação dos russos com o próprio nacionalismo. Ele diz, inclusive, que o Ivanovitch nos conta que os russos gostam de se mostrar covardes no exterior, eles gostam de fazer reverência pros estrangeiros, é como se eles quisessem esquecer que eles são russos, eles gostam de se fingir de europeus importantes. A história vai se passar dentro de um motel na Alemanha, e todos os acontecimentos eles se dão nesse intervalo, entre o hotel e o cassino, no cassino, nos cômodos reservados pro general. E existem muitas críticas aos alemães e aos franceses. O Ivanovitch vai dizer que os alemães, eles estão sempre prontos a sacrificar tudo o que é mais importante na vida pelo trabalho. Então eles acumulam, acumulam, acumulam riquezas e riquezas e riquezas, e vão passando de pai pra filho e netos, mas ninguém usufrui propriamente daquela riqueza. Eles não estão preocupados com gastar, com esbanjar, mas eles estão mais preocupados em acumular, em fazer um patrimônio, diferentemente dos russos. O Ivanovitch até diz que o jogo da roleta foi feito pros russos, porque eles sim, que gostam de achar que o dinheiro vem pela sorte. E ele diz que esse pensamento com relação ao dinheiro tem muito a ver com o pensamento religioso, como se o dinheiro fosse uma graça ser alcançado, uma sorte, como se dependesse do acaso e não propriamente do trabalho duro, como os alemães acreditavam. Olhem o que ele fala sobre os franceses. Degrue, que é esse personagem, que tem todos os bens do coronel nas suas mãos, era igual a todos os franceses, isto é, jovial e amável quando necessário, e conveniente, insuportavelmente aborrecido, quando cessava a necessidade de ser jovial e amável. O francês raramente é amável por natureza. Diríamos que sempre é amável, por ordem e por cálculo. Então é isso que ele tá pensando dos franceses nessa época. O francês, em seu natural, caracteriza-se pelo espírito prático, mais burguês, mesquinho e ordinário. Pra mim, só os novatos e, sobretudo, as moças russas se deixam fascinar pelos franceses. Isso aí tá dando uma cutucada na própria Polina, essa moça de quem ele gosta tanto, de quem ele é amigo, que tá caidinha por esse cara mais velho de Grueu, esse francês. Esse francesote, como ele se refere a ele. Mas esse Alexis Ivanovitch é uma figura, ele é engraçadíssimo, ele é debochado, ele é irônico, ele parece um ator ali. Cada diálogo que ele tem com alguém é uma pantomima, é maravilhoso. E tudo vai seguindo até o capítulo 9. E no capítulo 9, gente, vai chegar uma personagem. Em lugar de chegar o telegrama de Moscou, atestando a morte da velhinha, ela chega. Ela chega com várias malas, tendo viajado 5 dias de trem. Ela chega radiante, melhor do que todo mundo, pronta pra enterrar todos eles. E ela é uma personagem, essa Antonida Vassilievna. Ela é incrível. É uma senhora que tem uma magia no olhar, ela tem uma magnitude. Ela encanta, não só as pessoas ali, com a sua sinceridade, com a sua falta de papas na língua, mas ela encanta o narrador, a forma. Como o Ivanovitch descreve a Antonida Vassilievna, é uma forma que eu acho que salva o livro. Se vocês acharem um pouquinho chato essa descrição, esses diálogos sobre dinheiro, empréstimos, dívidas, florins, todo esse papo monetário, essa mulher, essa velhinha, ela entra no conto pra arrebatar a nossa curiosidade. E é com ela, é agarrados a ela, e ao destino dela, a tudo que vai acontecer com ela, que a gente vai seguir essa narrativa. Ela é incrível, ela é muito rica, e ela já chega dizendo que não vai dar dinheiro nenhum pro general. Ela chega fazendo um monte de críticas, e o francês diz que ela é uma velha doida, que acabou voltando, regredindo pra infância. Mas, ela fala aquelas verdades, que é uma verdade que só criança fala. Entendem aquela ideia de que A verdade sai da boca das crianças. Essa senhora, ela traz essa infantilidade, essa espontaneidade, essa alegria, e essa precisão de fazer as críticas apropriadas, de fazer a leitura do ambiente, e jogar toda a podridão ali no meio, pra que todos possam ver. Ela é incrível. Ela é incrivelmente russa, autêntica, e ela não quer agradar a ninguém. É isso que faz dela realmente uma personagem brilhante. E ela vai, então, ser a sortuda que vai ganhar 4 mil florins no cassino. Ela vai apostar com a ajuda do Alexis Ivanovitch, e ela vai ganhar. Ela vai ganhar, mas ela não vai ficar só nisso. Ganhando, ela vai, então, voltar ao cassino. E essa parte, eu não vou poder contar pra vocês. Ela perde um pouco, ganha outras vezes, mas o desfecho dessa mulher maravilhosa, vocês vão ter que conhecer com a leitura dessa novela. Mas o jogo, a forma como ela joga, como ela é assessorada, é realmente uma espécie de roleta. A nossa visão de leitor fica tonta, como se a gente estivesse realmente ali girando com aquelas fichas. E os personagens também, eles são essas fichas. Eles estão sendo apostados o tempo todo. Eles estão se colocando nesse lugar de serem manipulados pela roleta. O general aposta o dinheiro dos filhos, o dinheiro denteado, que não era nem dele. Ele aposta um dinheiro de uma herança que ele nunca vai receber, ou será que vai? Será que essa velhinha vai morrer um dia? Pelo menos enquanto o general estiver vivo? Então ele sai apostando tudo, sem ter nada pra apostar, sem ter sequer dinheiro pra pagar a hospedagem deles ali, num hotel caríssimo. Ele tá ali num ambiente de cassino. Então ele tá ali, ele já não tem mais nada a perder, ele já perdeu tudo dele, tudo da família, e ele continua ali naquele ambiente. Ele espera se casar com essa mademoiselle de Blanche, ela é riquíssima. Enriqueceu emprestando dinheiro a juros altos. O Dostoevsky ressalta, através da narrativa do Alexis Ivanovitch, esse aspecto duas vezes. Ela enriqueceu emprestando dinheiro a juros altos. Então a gente é confrontado o tempo inteiro com um ambiente em que tudo pode mudar. Essa velhinha tá jogando, o Alexis Ivanovitch joga, então todos ali são jogadores. Parece que o autor, o Dostoevsky, é o próprio jogador. Ele joga ali com a vida desses personagens, ele joga ali, ele faz uma aposta. E a gente entra nessa aposta, a leitura provoca essa sofriguidão da gente não querer participar disso. A gente quer sair desse ambiente e nenhum personagem sai dali. A própria velhinha, ela continua ali. Ela prepara tudo pra ir embora, mas ela acaba ficando. E aí vocês vão ver, então, como é que vai ser o desenrolar da presença dela em Rolettenburg e o que vai acontecer com os demais personagens. Mas esse livro, pra entender o cenário político, é brilhante. Vocês lembram que no meu vídeo sobre comprinhas, eu falei sobre aquele livro O Que Fazer, do Tchernichevsky? Eu tô dando pra ele esse livro porque os russos do Dostoyevsky, o Tolstói, a gente aprendeu com eles que eles usam esses romances, essas histórias, pra insuflar alguma questão política, alguma reflexão importante que eles estão fazendo na época e que precisa passar pela censura. Vamos lembrar ainda que a Catarina II foi quem instituiu a censura na Rússia. Então, esses escritores, eles tiveram que não só usar a imaginação, escrever grandes coisas, como eles tiveram que criar estratégias romanescas para que toda essa ideologia contra o czarismo, contra a política externa russa, enfim, contra tudo que eles achavam patético e equivocado na administração do governo, do czarismo, eles precisavam de recursos para fazer com que a gente entendesse isso. Claro, não a gente, leitores do século XXI, mas o mundo, o mundo daquela época, o mundo no qual eles eram contemporâneos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei ler O Jogador, eu fiquei bem impressionada com essas cenas da roleta, das apostas, e eu tenho certeza que vocês vão ficar mais impressionados ainda com o que vai acontecer e eu ainda não contei. Se você gostou desse vídeo, se você gosta do Dostoevsky, não esquece de dar um like aqui pra mim, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que adora os autores russos, que adora Dostoevsky, que adora essas histórias, assim, extremamente românticas, novelísticas, extremamente políticas. E eu vejo vocês no próximo vídeo do Aline Livres. Tchau! 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 Tchau!